Galera, olha o tamanho dessa sucuri aqui, ó. Estamos acompanhando ela aqui andando, ó. Deixa eu descer mais um pouco, Antônio. Olha o tamanho da manguaça. Fábio, vou filmar essa cobra e eu vou mandar pra ti, amigo. Só pra te ver. Olha como a bicha se encolhe. Olha lá. Ah, ela tá descendo, pô. Tá entrando no buraco. Ó, tá entrando na louca, ó. Que que é isso? Vai sair aqui embaixo. Proximadamente aí uns nove metros de comprimento. Com certeza. Olha lá, bichona. Olha lá. Olha só essa coisa imensa de cobra aí. Presta bem atenção. Puta merda que ela vai sair dentro d'água ali. Olha só, bichona. Olha o perigo é só olhar embaixo, menino, que ela tá dando bote. Olha só. Foi essa esfolada dela, Rodrigo. Nossa, que legal, gente. Isso é a Amazônia. Aqui é na Amazônia, aqui no sucupo do rio. No camaiuzinho. É lá a ponta do rabo dela. Olha essa imensa anaconda aí. Olha lá, ó. Aí, Fábio, eu vou mandar pra você, amigo. Pra você, garoto. Nossa, que legal. Hehehehe